Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o seguinte galera, eu postei lá no grupo que eu sabia como é que nada no H1N1 vocês não acreditou. É muito fácil, vocês vão encontrar uma região com bastante água igual a que eu encontrei aqui agora. Vocês vão lá no meio do rio, tá ligado? Aí você aperta a letra Z uma vez, tá ligado? Aí vai pra essa ali que tá bloqueado. Você vai ficar olhando assim, parado. Ficou parado, tá vendo galera? O que vocês vão fazer, vocês vão botar em primeira pessoa e vão ficar parado. Pronto galera, vocês estão fazendo nada. Então você, eu ensinei hoje como é que você nada no H1N1. Esse tutorial aqui eu peguei de um vídeo lá da Rússia. Muito difícil de fazer. Espero que todos vocês gostem. Valeu, falou seus lindos. Não, você vai morrer também. Pode parar aí, você vai morrer. Por favor, eu tô brabo aqui. Pode vir pra cima, vem. Vem, vem, pode vir. Esse gringo arrombado do caralho.